Saudações zoológicas, pessoal! Talvez essa tenha sido a aula mais difícil de resumir desde o começo do semestre, porque os artrópodes, na verdade, são um grupo muito absurdamente diverso, muito interessante, muito rico em termos de biodiversidade, e com muito conhecimento acumulado, então é muito difícil resumir, de fato, a uma videoaula curtinha, todo o conhecimento que se tem acerca dos artrópodes. Bom, são 3 quartos dos animais, então a cada 4 animais que vocês encontrarem no mundo, 3 devem ser artrópodes. Isso dá mais de 1 milhão de espécies diferentes, e uma biomassa, uma quantidade absurdamente grande. Eles ocupam absolutamente todos os ambientes do planeta, desde o Polo Sul até o Polo Norte, o alto do Equador, as montanhas mais altas, o fundo das fossas abissais, acho que só na Lua que não tem artrópode mesmo, e acho que não tiveram muito tempo de procurar, se não capaz até de encontrar. São animais extremamente adaptados à vida fora d'água, então também com uma boa capacidade de viver em ambiente seco, inclusive em ambiente desértico, são animais muito dependentes de unidade, mas que apesar de eles conseguiram se adaptar inclusive à vida no deserto, variam bastante de tamanho, você tem desde o comprimento de pernas, de um caranguejo gigantesco japonês, que chega a 4 metros de comprimento, até ácaros extremamente reduzidos, menos de 1 milímetro, 1 décimo de milímetro. Em geral são animais dióicos, de sexos separados, com fecundação interna e desenvolvimento indireto, na maioria dos casos. Quais são as principais características diagnósticas desse grupo? Primeiramente, o mais gritante, a presença desse exoesqueleto, dessa carapaça, constituída de uma proteína chamada quitina, que recobre o corpo desses animais, protege mecanicamente, deixa esses animais mais duros, mas principalmente protege eles contra a dessecação. Um contratempo causado por essa sinapomorfia, pela presença desse exoesqueleto, é que o crescimento desses animais fica limitado ao tamanho do exoesqueleto, de forma que, de tempos em tempos, eles precisam trocar, ou fazer a equidise, fazer a muda desse exoesqueleto. Eles também possuem apêndices, pernas articuladas, graças a esse exoesqueleto, e uma tagmatização do corpo, uma tagmose do corpo, uma divisão do corpo em partes, em conjuntos de segmentos especializados. É o caso aqui dessa cabeça do trilobita, um exemplo de artrópode bem primitivo. Aqui tem vários segmentos, assim como nesse tronco aqui, você tem vários segmentos relativamente parecidos, mais especializados para a função locomotora, especializados para a alimentação e percepção do ambiente. Os artrópodes, em geral, apresentam antenas, dois ou um ou dois pares de antena, olhos compostos, olhos compostos de hematídeos, e uma circulação aberta. Em geral, a circulação aberta é garantia de que esses animais terão um metabolismo baixo. Graças à respiração dos artrópodes, que é bastante especializada, não é necessário que eles tenham um metabolismo baixo. Aliás, muitos artrópodes têm um metabolismo extremamente alto. Com relação ao sucesso evolutivo, o que faz que a gente tenha tantas espécies diferentes de artrópodes? Bom, a primeira coisa é a versatilidade desse exoesqueleto. Então, você pode fazer muitas coisas com esse exoesqueleto. Você pode produzir uma asa, você pode produzir apêndices natatórios, você pode produzir um escudo de defesa contra predadores, ou uma série de armas para atacar presas. Então, é muito versátil. Outra coisa é a tagmatização. Então, o fato de você ter pecinhas repetidas, nós já falamos isso nos anelídeos, permite que você modifique um pouco essas peças e combine as peças de forma diferente para produzir resultados bem diferentes. Isso que a segmentação permite. Também, a eficiência locomotora dos artrópodes é bastante marcante. Seja aqueles que andam, seja aqueles que nadam, seja aqueles que voam. A locomoção é bastante fundamental para garantir o sucesso evolutivo desses animais. A respiração são animais com metabolismo acelerado e uma respiração muito eficiente, principalmente no caso das espécies com respiração traquial. Já vamos falar um pouquinho mais disso, mas na aula que vem vamos falar mais ainda. São animais com sentidos extremamente complexos, então eles têm um olfato bem desenvolvido, eles têm uma visão bem desenvolvida, eles têm uma audição bem desenvolvida, são vários sentidos diferentes que garantem o sucesso desses animais. E, bom, se tem esse sistema nervoso e essa percepção ambiental desenvolvida, o comportamento também se torna mais elaborado do que nos outros grupos que nós vimos até agora. E, por fim, uma redução da competição por divisão do ciclo de vida em fases diferentes. Então, uma borboleta que se alimenta de néctar, ela não compete com a sua fase larval, que é a lagarta, que se alimenta de folhas, porque são alimentos diferentes, então isso reduz a competição nessas diferentes fases do ciclo de vida. Para a gente ter uma ideia da filogenia, o grupo dos artrópodas se divide em miriápoda, que são os quilópoda, e os diplópoda, as lacraias e as centopeias. Também se divide em quelicerata, que tem alguns outros grupos, mas nós só vamos falar dos arácnida, e em pancrustácea, que são os crustáceos, que nós vamos falar na aula de hoje, e os insetos, que vão ficar para a próxima aula. Vai ter uma aula específica só sobre insetos. Bom, com relação aos miriápoda, então o corpo é dividido em cabeça, uma cabeça aqui, propriamente dita, e um tronco, relativamente homogêneo. São animais com olhos simples, então eles perderam aqueles olhos compostos, que eu mencionei como sinapomorfia dos artrópodes, e que já fazem respiração traqueal, ou seja, o oxigênio atmosférico é entregue direto no tecido que vai utilizar esse oxigênio. São dois grupos principais, os quilópoda, que são as lacraias, que tem um par de pernas por segmento apenas, e os diplópoda, que são as centopeias, com dois pares de pernas por segmento. Com relação aos aracnídeos, também vamos pular alguns grupinhos aí, tipo os chifosuros, os piquinogônidas, que são aqueles cerados, mas que não são aracnídeos, para falar mais diretamente do grupo mais importante. Eles perderam as antenas, então aracnídeos não têm antenas, e têm quatro pares de pernas, então oito pernas aí. O corpo é dividido em dois tagmas, o cefalotórax e o abdômen. Esses animais possuem apêndices característicos na região do cefalotórax, que são as quelíceras, em geral inoculadoras de veneno, principalmente nas aranhas, propriamente ditas, e os pedipalpos, que são apêndices relacionados ao acasalamento. Manipulação de alimento também pode ser vivido. Esses animais têm pulmões foliáceos, que são branquias modificadas, órgãos respiratórios, e em geral são predadores ou detritívoros, um grupo também bastante diverso. Se você pensar, são 50 mil tipos de vertebrados, são 80 mil tipos de aracnídeos. Então, quem são esses caras? Os quatro principais grupos aqui. A ordem arane, que são as aranhas, aqui é uma aranha pavão, é um macho cortejando a fêmea aqui, ele vibra essas pernas aqui, e esse abdômen em forma de leque. Ordem escorpiônida, então os escorpiões propriamente dito, esse daqui é o escorpião do deserto africano, apesar do tamanho, é um bicho que em geral o veneno não é muito perigoso, ele não é muito agressivo. Ordem opiliones, então o corpo dividido aí, em céfalo tórax e o abdômen fundidos, em uma peça só, e igualmente fusionado aí, o céfalo tórax e o abdômen dos ácaros, então uma união aí, desses tagmas. Os ácaros ou carrapatos, são a mesma ordem aqui. Com relação aos crustáceos, o último grupo que a gente vai falar hoje, dois pares de antena, então os crustáceos tem quatro antenas, o corpo é dividido também, céfalo tórax e abdômen, o número de apêndices varia bastante, o número de pernas nesses animais varia bastante. Eles possuem sempre uma larva do tipo náuplio, a respiração é branquial, e eles também possuem apêndices natatórios, no abdômen e tal, então é bem comum que sejam animais aquáticos, inclusive a grande maioria de animais marinhos, mas também existem espécies de água doce, e até algumas espécies terrestres, apesar de serem branqueados. Só para a gente conhecer um pouco da diversidade, o grupo do Siripédia, que são as cracas, são crustáceos, apesar de ter uma concha, algo parecido com uma concha aqui, só um crustáceo, os copépodos, nós vimos alguns copépodos quando a gente olhou o Plankton ali, na aula de protista, os isópodos, então isópodos, os tatuzinhos de jardim, um exemplo daqueles crustáceos terrestres, que eu falei para vocês, e um outro exemplo de animal semi-aquático, então um decápoda, esse grupo incluía as lagostas, os caranguejos, os siris, e os camarões, mas eu coloquei aqui um guayamum, um uca, como exemplo de decápoda, tá certo? Bom, era isso que eu precisava apresentar, muito rapidamente para vocês hoje, mas nós vamos voltar a falar de artrópodes, quando entrarmos no grupo dos insetos, que é o conteúdo da nossa próxima aula, obrigado. Obrigado.